Uma ótima tarde a você, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, ao vivo pelas parabólicas no Brasil inteiro. Também TVs por assinatura, principalmente canal, as TVs por assinatura, Claro TV e NET no canal 190. Você acompanha pelo Facebook e YouTube e Sinal Aberto agora com os amigos no Mato Grosso do Sul, com os amigos da TV Imaculada Conceição em todo o estado. E olha, nessa edição do Agricultura BR de hoje, você confere informações importantes a respeito de temas que, olha, impactam o seu negócio. Olha, nós vamos falar hoje a respeito de mais dois países que identificaram a gripe aviária. Você vai entender o que está acontecendo. Agora são 12 países afetados por cepas do vírus que criam essa gripe aviária que tem atingido principalmente a Ásia. O Agricultura BR fala a respeito do mercado da soja, a recuperação pelo segundo dia consecutivo e impulsionado por conta das altas no preço do petróleo. Vou trazer aqui no Agricultura BR também as informações a respeito do Show Rural Copavel, grande feira que acontece durante esta semana em Cascavel. O canal do Boi traz tudo para você por aqui. Você acompanha também nessa edição do Agricultura BR um destaque importante. São três grandes eventos que estão acontecendo no Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. Você tem a Espanel Mineira, você tem um evento para a pecuária leiteira e também você confere um grande evento da raça Guzerá. Estão acontecendo ao mesmo tempo. Você acompanha ao vivo as informações aqui durante o nosso programa. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. O Agricultura BR começa falando a respeito desta notícia internacional, porque foi confirmado na manhã desta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde Animal que mais dois países encontraram cepas do vírus que causa a gripe aviária. No caso H5N6 e H5N8, elas foram identificadas na Arábia Saudita e também foram identificadas no Vietnã. situações que colocam agora 12 países que estão sobre o impacto da gripe aviária. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os abates dessas aves. Nós temos aqui a Arábia Saudita com 408 mil aves que foram abatidas. É um número que parece grande, mas para aves não é tão grande assim. 408 mil aves abatidas, você pode calcular aí que é o que um grande frigorífico no Brasil bate num dia só. De qualquer maneira, significa que o vírus circula na Arábia Saudita. Foi identificado inclusive na capital, Riad, essa cepa do vírus. Já o Vietnã bateu 3 mil aves durante a identificação aí do vírus circulante durante esse período no qual foi informado a OIE. Agora, como eu disse, são 12 países que estão com a identificação para a gripe aviária. Vamos dar uma olhada quais são esses países. Temos países aí que são grandes no consumo. Você vê aqui listados Israel, Ucrânia, República Tcheca, África do Sul, Romênia, Polônia, Índia, Eslováquia, Hungria, China, Arábia Saudita e Vietnã. Esses dois últimos identificados no dia de hoje, de acordo com a Organização Internacional de Saúde Animal. A cepa do vírus é o H5N6, H5N8, que foi identificado nesses países que foram listados há pouco. É importante ressaltar que aqui no Brasil tem risco, existe um risco, mas é mínimo em relação à gripe aviária. E essa gripe aviária está sendo vista, principalmente na Ásia e na China, como uma grande oportunidade para as exportações brasileiras de carne de frango. Inclusive, de certo modo, foi comemorado pela ABPA no começo desta semana. Olha, um sintoma na vagem da soja traz preocupações para produtores e também pesquisadores no estado do Mato Grosso. Veja agora o que foi identificado na reportagem de Valdir Pacheco. As doenças da soja estão entre os fatores que mais reduzem a produtividade da cultura e contribuem para o aumento do custo de produção. Cerca de 15 a 20% das reduções anuais de produção da cultura tem as doenças como origem. Várias doenças da soja já foram identificadas no Brasil. Entre elas estão as causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus. A importância econômica de cada doença varia de ano para ano e região para região, dependendo das condições ambientais de cada safra. No final da safra de soja 2019-2020, aqui na BR-163, uma anomalia que tem chamado a atenção de técnicos e produtores é o apodrecimento da vagem, principalmente no bacheiro da planta. O consultor Valmor Volpato está trabalhando há 28 anos na região do Médio Norte do estado e nunca se deparou com o que está acontecendo nesta safra. Observou-se esses sintomas nas primeiras cultivares que foram amadurecendo, ou seja, aquelas que foram implantadas a partir do 16 de setembro, onde fim do vazio sanitário, começou a se observar principalmente na parte, no terço inferior da planta, esse tipo de sintoma. Mas hoje, a nível de campo, nós podemos observar o que acontece ao longo de toda a planta. O sintoma caracteriza-se por um apodrecimento da vagem na parte exterior, com algumas sementes depois apodrecendo dentro do interior da vagem. A doutora Adulando Lavrour, pesquisadora da Embrapa, agrocivo e pastoril, tem visitado algumas fazendas e constatado o problema. Até o momento, nesse momento, o que nós observamos é que as lavouras que estão sendo colhidas não estão tendo perda significativa de produtividade. Então, vamos acompanhar para ver como se vai decorrer, agora no final da safra, até finalizar a colheita e vamos ver se conseguimos chegar a uma conclusão. Então, por quê? Essa anomalia, por que estou chamando de anomalia? Porque não aconteceu nas outras safras. Então, nós estamos numa safra atípica, atípica boa, porque está favorecendo muito a lavoura. Nós estamos, não está tendo relatos de estresse hídrico, a chuva está bem distribuída. Ou seja, a gente está com até o excesso de chuva em relação às outras safras e está favorecendo muito o desenvolvimento da lavoura. O pesquisador Éder tem encontrado o mesmo problema em outras regiões produtoras de Mato Grosso. A gente tem observado essa safra um pouco atípica das últimas safras, principalmente pela questão de chuva, que a gente teve no início um pouco menor a questão de chuva, precipitação, nesse ano, comparado com os outros anos. E pensando em doença, a gente viu algumas coisas de forma pontuais acontecendo aqui no estado, inicialmente aqui na região da Omea 3. Nós encontramos algumas coisas também no Valdaraguá e região de Campo Novo, principalmente ligado ao apodrecimento de vagens. Então, a gente não sabe ainda a efetividade do que realmente está causando isso. A gente tem indícios do que possa ser, de alguns patógenos que a gente tem encontrado em isolamento, alguns programas deficitários. A gente vê algumas incidências maiores do que outras, mas é um cenário que a gente vê preocupante para as próximas safras. Então, a gente não tem nada conclusivo do ponto de vista técnico, porém, a gente está levantando essas causas de forma mais conservadora para trazer algo mais robusto para a comunidade dos produtores e construtores. O que chama a atenção da pesquisadora é que os materiais analisados são de alta produtividade. Geralmente, é aquele que é mais plantado. E os mais plantados são os mais produtivos. Então, por isso que a gente está verificando uma incidência maior neles. Não temos relatos com materiais mais rústicos. Talvez porque eles não sejam tão plantados, conduzidos aqui, principalmente nessa região da Omea 3. Ao contrário, aqui, de maneira geral, os materiais conduzidos são de alta produtividade. A Embrapa está ciente do que está ocorrendo. Amostras já foram encaminhadas para a Embrapa Soja, onde estão sendo feitas várias análises. Mas, até o momento, a gente ainda não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. De Sorriso, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Esta quarta-feira tem sido positiva para praticamente todas as commodities negociadoras. em bolsas pelo mundo. Um dos fatores nesta quarta que chama bastante atenção é em relação ao que vem acontecendo com o preço do barril do petróleo. A alta hoje chegou a 2% em Nova Iorque, 3% em Londres, fazendo com que os valores do barril de petróleo chegassem a 51 dólares e 53 dólares, respectivamente, entendendo aí Nova Iorque e Londres nesta quarta-feira. O que é positivo porque acaba, de certo modo, puxando o preço também da soja. A soja vinha subindo no dia de hoje, vinha com alguma recuperação, não só por conta do petróleo, que sobe e ajuda, evidentemente, a soja, ajuda também o milho, mas também por conta de muitos investidores aproveitando aí as pechinchas. A soja está muito barata nas negociações nos Estados Unidos e, com isso, a turma entra comprando mesmo. Vamos dar uma olhada para ver se continua essa situação, se esse fundamento segue lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Eu tenho o soja em Chicago operando agora com ligeira alta, uma alta pequena aqui, um pouco acima da estabilidade, já esteve melhor no dia de hoje. Posição de março vem a 8 dólares 81 cents o bushel. Hoje, essa posição já chegou a 8,85. A posição de maio vem negociada a 8 dólares 94 centos mais 6. Posição de julho, 9 dólares 800 mais 2. Agosto, 9 dólares 13 centos mais 6 por bushel. São os negócios que destacam agora os contratos de mais curto prazo para a soja em Chicago, ainda em alta, mas uma alta bem menor do que aquela que era registrada por volta das 8, 9 da manhã, quando nós tínhamos elevações mais relevantes para a oleaginosa. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Dólar comercial no Brasil. O dólar no cenário internacional vinha caindo. Aqui no Brasil vem na estabilidade com viés de queda. 4,25 reais mais 4 vem estável a 0,09% de queda neste momento para a moeda norte-americana. Bom, e eu falava que essa recuperação, essa alta para petróleo e, claro, as pechinchas para a soja na bolsa de Chicago ajudavam os negócios com a oleaginosa a subirem na bolsa norte-americana. De qualquer maneira, os mercados hoje em bolsa vinham num ânimo melhor, vinham num campo mais positivo e é o que eu vou conversar agora com o Walter Pulga Jr., que fala sobre o mercado financeiro e fala também sobre dólar. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Sobe 1,44. Quais são as ações que estão subindo ali? Pulga não estava nos ouvindo agora, estava ali checando os painéis, inclusive, para verificar como que estão as situações de negociação em bolsa. Mas ali, pelo que ele estava citando, o pessoal em casa ouviu também, está em alta. Então, esse fundamento hoje é o seguinte, nós temos hoje o mercado financeiro com reação. Em todas as bolsas pelo mundo é o que se tem de percepção, inclusive na China. China também tem elevações no dia de hoje. Quem vem caindo no mundo é o dólar. O dólar, o dólar normal vinha com queda, o dólar petaxi que vinha ali com alguma alta. E eu estava dizendo, se o Pulga já estiver me ouvindo, Pulga está me ouvindo? Deixa eu ver. Acho que sim. Vamos ver se o Pulga me ouve. Pulga me ouve sim. Pulga, eu estava dizendo há pouco que é a alta do petróleo. As bolsas hoje estão em um ânimo melhor, estão em uma situação um pouco mais favorável no dia de hoje. Petróleo subia em Londres, subia em Nova Iorque, ajudava a soja em Chicago, que também é motivado pelos preços baixos, as pechinchas que tem lá para a soja. E o mercado financeiro hoje mais animado, Pulga, como é que vem esse mercado agora sim? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é mesmo uma surpresa, até positiva, que as bolsas tenham tido uma reação positiva, não só hoje. É uma boa surpresa? Começou ontem, né? As bolsas norte-americanas vinha em alta, as bolsas europeias também, recuperação na bolsa brasileira. Lógico, depois de um tombo acentuado na semana passada, alguma recuperação há de vir. Mas tudo isso porque o governo chinês sinaliza que vai mesmo tomar medidas para garantir a liquidez no mercado. E isso, lógico, traz um alento para quem temia que o coronavírus e os problemas que a China vive com gripe aviária, com peste suína africana, trouxessem turbulências maiores para a economia chinesa. De qualquer maneira, é importante notar que o primeiro trimestre deste ano para a economia chinesa será de recuo no crescimento. Não se espera a manutenção do crescimento que foi previsto no final do ano passado. Mas os sinais que o governo chinês dá para o mercado, com injeção de recursos, liberando financiamento, facilitando, pelo menos no que diz respeito à economia e a finanças, as atividades empresariais lá, trazem para o mercado alguma tranquilidade. Por isso, o nosso índice Bovespa sobe, Fabiano, aos 117.018 pontos agora, até que sobe pouco, sobe 1,27%. Mas vale lembrar que o nosso índice Bovespa já foi aos 117.700 pontos, ou seja, subiu mais de 1,5% hoje em alguns momentos. E, pelo jeito, vai manter mesmo essa perspectiva de alta. Já subia 1,5% por volta das 11 horas da manhã, agora há pouco no horário de Brasília. Agora, por que também há, vamos dizer assim, uma euforia no mercado internacional? É que, segundo a China Global Television Network, que citou até uma reportagem do jornal chinês Shang Jiang, pesquisadores da universidade, de uma universidade chinesa, se concentraram em dois mecanismos para combater o novo coronavírus. Além disso, também houve um progresso lá no Reino Unido, na criação de uma vacina contra o novo coronavírus. É o que informava a Sky News. O número de mortos, como se sabe, já aumentou. Já são 490 mortos na China. Nós temos dois mortos fora da China, em outros países. E o número de novos casos relatados já supera 24 mil. No entanto, as pesquisas avançam rapidamente. Há uma atitude do governo chinês de maior transparência, isso é evidente, apontando as suas dificuldades e agindo no mercado financeiro. Por isso, nós temos uma reação positiva, Fabiano. O mercado procura encontrar um caminho diante das dificuldades que a China, que pesa muito hoje na economia mundial, vive neste momento com esses problemas de sanidade, de disseminação de vírus, doença que atinge o seu agronegócio, notadamente aves e suínos. Agora, entre os papéis que são mais negociados hoje, podem colocar no painel para mim, os papéis mais negociados hoje nós temos nenhum ligado diretamente ao agronegócio. Marfrig, no entanto, está entre as maiores altas. Marfrig sobe agora, ações do Marfrig vem recuperando. Entre as maiores, as empresas que têm maior volume de papel negociado lá, nós temos no nosso índice Bovespa, Petrobras, como sempre, que também vem em alta. Há uma recuperação agora nos preços do petróleo, minérios que, em geral, perderam muito na semana passada e no início desta semana já esboçam a perspectiva, pelo menos, de alguma recuperação. Mas, vale lembrar, o primeiro trimestre está prejudicado como um todo no mundo diante da turbulência que nós vivemos. Até o final de fevereiro, o mercado tentará voltar ao normal, é o que dizem analistas de mercado. Agora, vamos para o dólar? O que acontece com o dólar nesse momento? O dólar é negociado agora em queda frente ao real. É uma queda pequena de 0,03%. Ainda se mantém acima de R$4,25 neste momento, a R$4,25 mais R$21, ou seja, ainda está acima de R$4,25. Mas, vale lembrar, chegou a operar hoje perto de R$4,23. Então, o dólar logo na abertura veio em baixa. Agora, recupera um pouco seu valor frente ao real, mas ainda tem queda. E a perspectiva é de que se mantenha, pelo menos por um bom tempo, nesse patamar mais alto. Ele amplia a queda frente ao real logo pela manhã. Há um maior apetite global por risco. Há também a perspectiva de o Copom anunciar hoje, no final da tarde, provavelmente até mais uma nova redução da taxa de juros. Não é certo isso. Estamos em 4,5% na taxa básica de juros, mas o Conselho de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje, depois do fechamento do mercado, a nova taxa de juros, ou a manutenção dos 4,5%. O mercado ainda, os operadores ainda, não têm muita certeza de qual a tendência do Banco Central. Provavelmente manterá a taxa de juros perto de 4,5%. Há quem acredite ainda numa nova baixa da taxa básica de juros. Mas não há tantos analistas confiantes de que a taxa de juros continuará caindo no Brasil. É esperar até o final do dia, muita turbulência ainda vai ocorrer daqui para frente, caso o coronavírus avance ainda mais. É esperar para conferir, Fabiano. Não há como prever neste momento o que pode ocorrer nos próximos dias. Sempre muita volatilidade, atento aos negócios, perspectiva de dólar em baixa mais acentuada, fica mais distante. Fica para meados de fevereiro. É com você. Está certo, Walter Puga. Daqui a pouco ele volta falando e trazendo outras informações aqui no Agricultura BR. Eu sigo falando de soja por aqui. Já vimos como é que vem se comportando o mercado financeiro, o dólar. E por que o dólar está nesse comportamento hoje. Soja em Chicago hoje tem um segundo dia de recuperação. Já foi melhor durante o dia de hoje. E você acompanha agora comigo como é que vem as posições negociadas em dois importantes portos brasileiros. Você tem Santos e Paranaguá com valores iguais hoje a R$ 86 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Granos Corretora. E olha, o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de mercado de milho. Você vai saber como é que vem se comportando o mercado físico do milho brasileiro. Uma notícia internacional é que a China vai colocar 2.960.000 toneladas de milho dos seus estoques públicos para a disposição, colocar ali a disposição principalmente do noroeste chinês, aquela região que está afetada ali, quatro províncias que serão atingidas. Ainda hoje tem show rural Copavel aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E a China vai começar a vender 2.960.000 toneladas das suas reservas estatais estratégicas, foi o que disse o Centro de Comércio de Grãos do país. Esse anúncio que passa a valer a partir do dia 7 de fevereiro em relação às negociações, são para atender a demanda sobre o grão de milho necessário para o suprimento na fabricação de ração. No sul do país está faltando milho. Quatro províncias devem ser atendidas e vão poder fazer aí as suas propostas para a aquisição do milho no território chinês. Essa informação ela é extremamente importante porque ela mostra uma movimentação interna em relação aos estoques de milho chinês. A China é o segundo maior produtor absoluto do cereal no mundo, não é um produtor comercial, uma vez que praticamente não exporta nada, mas por outro lado, ao usar as suas reservas estratégicas, significa que é possível que eles tenham que fazer aquisições do cereal no mercado internacional. Milho em Chicago vinha subindo também hoje mais cedo. Vamos saber se o milho, também motivado pelas altas do petróleo, tem alta de 2%, ou tinha, de 2% para o barril de petróleo em Nova York, 3% em Londres. Vamos saber se os negócios continuam em elevação. Já inverte milho em Chicago, Chicago vai mostrando milho para baixo nesse momento. Março, e é uma queda razoável, aqui 0,8% de queda para o milho. Março vem a US$3,79 mais 6 o bushel. Maio US$3,85 mais 6. Julho US$3,90 mais 4. E setembro, contrato de setembro de 2020, a US$3,87 mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora com o milho na Bolsa de Chicago. O milho que vinha apontando para cima durante pelo menos as primeiras horas de negociação, já inverte os negócios e começa a trazer os números para baixo. Fala agora da Show Rural Copavel, acontece em Cascavel, uma das maiores feiras do país, particularmente uma feira que eu gosto muito. Esse ano, infelizmente, não deu para ir, mas nós temos ali grandes amigos e principalmente a equipe de reportagem do Canal do Boi. Quem está lá é Mauro Andrade. E o Mauro Andrade, ele tem visitado estandes, conhecido técnicas, tecnologias que estão sendo apresentadas e traz aqui na nossa programação. Se você gosta de cercas bem construídas, de forma rápida e que terão durabilidade, você tem que conhecer a máquina Belgo Multicercas, um equipamento que traz agilidade na construção de cercas na propriedade. A Belgo está presente aqui no Show Rural 2020, está trazendo novidades. É uma máquina multicercas que traz uma série de vantagens para quem quer fazer a sua cerca aí na propriedade. Eu vou conversar com o Elton Andrade, ele é analista de mercado e vai nos falar as características e os benefícios que essa máquina proporciona. Qual a vantagem de ter uma máquina dessa na propriedade? A grande motivo da Belgo estar lançando esse tipo de equipamento aqui nesse grande evento aqui da Show Rural é trazer um benefício para o outro rural que é praticidade e eficiência na construção das cercas. Ela chega a produzir cerca de 25 quilômetros em 30 dias. O uso de estacas de aço favorece o meio ambiente ao evitar o corte da madeira, além de aumentar a durabilidade da cerca. Além disso, com esta máquina você pode colocar ou retirar uma cerca. Além de você construir uma cerca de modo eficiente, prático e rápido, ela também auxilia muito na sua retirada. Então é uma máquina que você constrói uma cerca e você pode retirar toda a cerca. Ela extrai as estacas, ela desenrola, tira o arame dessas cercas enrolando como formando um novo rolo de arame. Então ela, além de construir, ela pode retirar, ela recolhe a cerca. Então ela é prática por isso aí. Ela é muito eficiente e com certeza tem um custo-benefício muito bom para o protor rural. Obrigado, Elton. Então está aí essas informações para você que quer fazer a sua cerca na propriedade de maneira rápida, com custo-benefício interessante, entre em contato com a Belgo. É de Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Está aí daqui a pouco outros destaques do show rural Copavel, tecnologias técnicas que são apresentadas nessa que é uma das maiores feiras do país. E olha, vou voltar agora aos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM. Lá está Walter Pulga Jr. falar agora sobre crédito agrícola, demanda sobre esse crédito. Parece que aumentou, Pulga, é isso mesmo? Aumentou e aumentou muito, Fabiano. Olha, o montante já se aproxima de R$ 117 bilhões só de financiamento de crédito agrícola nos sete primeiros meses agora da safra 2019 e 2020. Aliás, esse valor, quase R$ 117 bilhões, é 8% superior ao do mesmo período da temporada anterior. A informação foi divulgada pelo Banco Central ontem. Os desembolsos do crédito rural já somam R$ 116 bilhões e R$ 700 milhões. Isso apenas nesse período de julho do ano passado a janeiro. Ou seja, vamos considerar aí junho, final de junho. De julho até janeiro foram, no total, R$ 116 bilhões e R$ 700 milhões. 8% a mais do que no mesmo período do ano anterior. É o que indicam os números apurados junto ao Banco Central. Os recursos para industrialização tiveram forte alta, de 71%. E os investimentos também representaram uma alta de 22%. Já as liberações para comercialização de produtos agrícolas caíram. Caíram 20%. Os agricultores familiares é que mantiveram, inclusive, um apetite muito grande por esses investimentos. E os desembolsos no âmbito do Pronaf para agricultura familiar chegou a superar R$ 9 bilhões. Nesse intervalo de sete meses, um aumento de 25% em relação aos investimentos que o Pronaf teve demandado no ano anterior. Ou seja, um crescimento de investimento para pequena produção rural. No geral, as contratações do Pronaf aumentaram 19%. Então, o Pronaf teve quase R$ 19,5 bilhões destinados a financiamento como um todo. Agora, no Pronaf, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o avanço passou de 46%. Fabiano, R$ 17 bilhões foram destinados para financiar o médio produtor. Agora, os recursos obrigatórios continuam a ser a principal fonte de financiamento do crédito rural. Mais de R$ 38 bilhões, daqueles quase R$ 117 que foram já desembolsados, vieram da poupança rural. Do crédito rural veio da poupança rural. Seguido da... Melhor, isso veio do crédito rural. Da poupança rural foram também mais de R$ 30 bilhões. E das letras de crédito do agronegócio, quase R$ 16,5 bilhões. Do total que foi liberado até agora, cerca de 76% é recurso com juro controlado. E recursos a juros livres não chegaram a R$ 29 bilhões, 24% aproximadamente. Mas quase R$ 88 bilhões do total, 76%, saíram com juros controlados, ou seja, juros mais baixos, Fabiano. É, são informações importantes na medida em que mostram que há uma demanda maior por crédito, o produtor rural está investindo, o investimento cresce no agronegócio e a demanda por financiamento cresce junto. Agora, eu gostaria de falar, de dar uma informação curiosa, Fabiano. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro fez um desafio aos governadores de todo o país, viu? Ele disse que zera os impostos federais sobre combustíveis se os governadores zerarem o ICMS. Esse desafio foi lançado agora há pouco pela manhã. O presidente Jair Bolsonaro afirmou agora há pouco que está preparado para zerar todos os impostos federais sobre combustíveis se os governadores também zerarem o ICMS cobrado pelos estados. Uma situação bem delicada, né? O desafio do presidente tem sentido. Os governadores têm feito críticas ao governo federal pedindo que ele elimine impostos, né? O presidente diz que abre mão dos impostos, desde que os governadores façam o mesmo. O que ocorre é que, segundo governadores de 23 estados brasileiros, a receita desses estados depende, 20% dessas receitas vem dos combustíveis. Eles não têm condição de abrir mão do ICMS sobre combustível. O presidente, portanto, também não vai abrir mão dos seus impostos sobre combustíveis para baixar o preço do combustível. Está aí uma queda de braço entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Fabiano? Está certo, Pulga. Obrigado pela participação. Esse desafio do presidente Jair Bolsonaro foi feito através da sua página no Twitter e teve resposta de 23 dos 27 governadores. Eles manifestaram essa questão. São três impostos que são federais e tem o ICMS que são dos governos estaduais. Tem essa questão apontada pelo Walter Pulga Jr. O presidente, ele ressaltou que não está tentando, não quer conflitar com os governadores, mas que o preço da gasolina é algo que tem impactado negativamente na população brasileira. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar falando a respeito de café, de agricultura sustentável e show rural Copavel. Eu volto já. As principais tecnologias, lançamentos para o agronegócio, seja na indústria, mas principalmente no campo, estão presentes no show rural Copavel. Esse é o caso dos tratores da Maíndra, que estão presentes e o Mauro Andrade foi lá conhecer os lançamentos e principalmente as alternativas para o produtor rural brasileiro. O trator 6075E da Maíndra tem como pontos fortes a rapidez e agilidade na operação, simplicidade na manutenção e baixo consumo de combustível. Foi desenvolvido especialmente para quem deseja um trator estreito, sem abrir mão de conforto e alto desempenho operacional. A Maíndra, parceira do Canal do Boa, está presente aqui no show rural 2020, está trazendo algumas novidades. A Estrela, que é um trator que é estreito no tamanho, porém gigante na produtividade. Eu vou conversar com o Josué, que é da área comercial, que vai nos trazer as novidades e os benefícios desse trator. Josué, o que você falaria aí do lançamento da Maíndra? É um trator com a proposta de semi-estreito, ideal para culturas adensadas, culturas onde é que você tem que trabalhar com o trator em larguras menores, tais como laranja e outras frutas, pêssego, maçã, o próprio café. Então ele é um trator que tem todas as mesmas características de um trator de alto desempenho agrícola, mas direcionado a essas culturas adensadas. Inclusive o café, né, que ele se adapta bem na entrelinha do café? Exatamente isso. A proposta do trator estreito é essa. Nós conseguirmos entrarmos naquelas linhas onde a limitação, por exemplo, de dois metros de largura para um trator possa ser compensada, utilizando, nesse caso, um trator com uma largura máxima de 1,67m. E os implementos que ele puxa são iguais a qualquer implemento? Um pulverizador, um encanteiramento, tudo isso ele trabalha perfeitamente? Exatamente. Os mesmos equipamentos que você vai usar em um trator normal de dia a dia, porém adaptados a esse trator, a condição de fruticultura, né, ele pode usar qualquer um deles. Pode usar equipamentos de classe 2 ou de classe 1, dependendo da necessidade do próprio cliente. E falando em relação a custo-benefício, no final ele paga a conta. Sim, ele paga a conta. É aí que ele é gigante. Porque ele traz as mesmas características do trator Maíndra. De robustez, de muita força, né, de uma garantia de 5 anos e de um consumo, em alguns casos, até 20% menor do que os demais. Ok, obrigado, Josué. Então é isso. Aí a Maíndra trazendo novidades no Show Rural 2020. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Show Rural Copavel, você confere por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E olha, eu quero trazer agora uma entrevista que fala sobre a agricultura sustentável em grandes culturas. Eu estou falando de aplicação dos conceitos de sustentabilidade na soja, no milho, na cana-de-açúcar, no algodão, em pastagens. Esse é o fundamento. Fazendo, inclusive, com que os custos de produção sejam menores. Para falar a respeito deste assunto, eu conversei recentemente com o Fábio Sakamoto, da Rizoma Agro, que falou sobre a experiência da empresa e de como que essas técnicas podem ser aplicadas em grandes culturas. Eu converso com o Fábio Sakamoto agora sobre alguns temas importantes, principalmente relacionados à produção de orgânico, à produção sustentável e os fatores econômicos dessa produção. Fábio, é um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E alguns elementos que você abordou hoje com os produtores rurais, eles mostram cenários muito positivos, principalmente quando você enxerga, num médio e até longo prazo, uma situação melhor para esse tipo de produção. Qual que é a experiência que a Rizoma Agro traz hoje para o mercado e que você tem observado também no cenário internacional e aqui no país? Bom, hoje o que a gente vê é uma sinalização muito clara dos consumidores, buscando produtos de mais valor agregado. Isso é muito forte. Então a gente vê países, produtores grandes, como os Estados Unidos, importando grãos orgânicos. Então os consumidores estão muito dispostos a pagar por um produto de boa qualidade. E a gente vê também sinais muito positivos na tecnologia de produção. É uma tecnologia que está evoluindo muito. Se antes o orgânico era extremamente difícil de fazer, hoje a gente tem muita ferramenta. E o custo está reduzindo bastante também. Como é uma área que está tendo cada vez mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais troca de informação, a gente vê esse cenário muito positivo. Fábio, hoje quais são os elementos ou parâmetros que tem ditado a produção orgânica? O que precisa ter para essa produção orgânica acontecer no país, para o produtor rural, em qualquer parte do Brasil? Então, a produção orgânica é um guarda-chuva que engloba vários tipos de produção. Pequena propriedade. A gente aqui na Rizoma Agro está fazendo a produção orgânica buscando um alto padrão de produção e para fazer em escala. A nossa missão aqui é impactar a agricultura do Brasil e tornar o Brasil um exportador também, um produtor de grãos de alto valor agregado. Então, dentro desse padrão, acho que a tendência é de profissionalização. Acho que teve um momento de orgânico de ser um nicho, de experimentação, de pequenos produtores. Hoje, o fato de a gente estar aqui nesse encontro de agricultores, você vê agricultores grandes, presentes, é uma prova de que esse movimento tem cada vez mais força junto ao mainstream da produção mesmo. Os produtores mais tecnificados, a gente percebe que estão buscando cada vez mais técnicas biológicas e sustentáveis, não só pela questão de mercado, mas também pela questão de custo e eficiência e cuidado com a terra. Para as culturas de escala, como soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, que antes não se falava disso no Brasil para a questão de produção de orgânico. Pegando essa relação dessas grandes culturas, com uma frase que você utilizou junto com os produtores rurais daqui, falando a respeito de que há uma preocupação em baixar o preço ao consumidor final, desculpa, baixar o custo de produção para baixar o preço para o consumidor final. Você enxerga um cenário no qual o consumidor, a vontade de consumir existe pelo orgânico, que esse consumidor vai ter acesso mais fácil e ficar mais acessível mesmo financeiramente ao orgânico no Brasil? Sim, então, a pesquisa mostra que 82% dos lares americanos já consomem orgânico, só não consome mais por uma questão de renda. Então, o consumidor já entendeu a mensagem, ele aspira esse produto. O orgânico, como eu falei, tem muitas oportunidades de redução de custo. Não é uma área ainda que a gente aplicou todas as tecnologias, não é uma área ainda que a academia, as universidades, a Embrapa miraram o nosso canhão para buscar essas melhorias. Então, tem sim uma oportunidade de introduzir novas técnicas, aquilo que o Brasil fez na década de 70, 80, de fazer aqui também, reduzir esse custo para que o setor como um todo cresça e a gente consiga atender o maior número de consumidores possível. Há uma entrada maior de multinacionais, de grandes empresas que começaram a fazer aquisições ou lançar produtos orgânicos aqui no país e também fora do Brasil. Essa é uma tendência em relação ao que pode acontecer com o mercado? O setor está evoluindo muito rapidamente e as soluções biológicas já estão mais do que comprovadas e é claro que as grandes empresas já perceberam isso. A gente olha isso de forma muito positiva, porque precisa de mais pesquisa, precisa de mais distribuição, precisa de mais acesso. É uma tendência, eu acho que como toda fronteira de conhecimento tem oportunidades para os grandes e pequenos, então é um momento bem empolgante. Vamos ver como que vai se desenrolar nos próximos anos quem vão ser os grandes vencedores desse mercado. E em Uberaba, há pouco, no Parque Fernando Costa, tradicional, muito tradicional ali, berço da ABCZ, teve a abertura oficial de três eventos que estão acontecendo de maneira paralela, uma amostra da raça Guzerá e também a Expo Inel Minas, também seguida pelo Circuito Megaleite 2019-2020, que acontecem dentro do Parque Fernando Costa. Para falar um pouco a respeito do Circuito Megaleite, eu vou conversar agora, aqui ao vivo, com o Fernando Boaventura, ele é técnico também da Girolando, conversa conosco a respeito do assunto. Fernando, obrigado pela sua participação aqui no canal do BOE, no Agricultura BR, nós estávamos vendo algumas imagens ali de cima do parque, da pista de julgamento, movimentação está começando, o que esse circuito, ele representa para a Girolando, representa para a Megaleite? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô Fabiano, boa tarde, eu te agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, todos os seus telespectadores, com imenso prazer que a gente abre o Circuito da Megaleite 2019-2020, na Interestadual do Nelore, e dando sequência aos nossos trabalhos, já o torneio leiteiro já foi iniciado, e amanhã daremos início aos trabalhos de julgamento. Em relação à raça Girolando, a raça Girolando hoje, como que ela está posicionada no país, em relação à produção de leite, e às regiões de produção? Hoje a raça Girolando abrange praticamente o país inteiro, de sul a sudeste, norte e sul, em todas as regiões nós temos hoje gado Girolando. É um gado extremamente dos trópicos leiteiros, um gado bastante rústico, se adapta em fáceis condições de manejo, e grande produtividade, hoje nós temos animais com produtividades elevadas, através da genética e do melhoramento que sendo feito através da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, e da parte também, da parte de registro, de fomento da raça em si. Fernando, em relação aos animais de exposição, muita coisa mudou nos últimos anos. Enquanto antes você tinha para avaliação fatores que eram fenótipos, hoje nós temos a genética sendo muito avaliada, sendo apresentada em todas as feiras, em todas as mostras. Como que a raça Girolando evoluiu nesses últimos anos, para mostrar qualidade e produtividade, principalmente na produção leiteira? É, nós temos agora nesse circuito, nessa primeira exposição que abre, nós estamos realizando um torneio leiteiro, são animais de alta produção, e a partir de amanhã daremos início aos trabalhos de julgamento propriamente dito. O julgamento é feito pelo fenótipo, nós temos uma avaliação dos animais, através dos critérios de julgamento da raça de Girolando, é instituído pelo colegiado de jurados, então todos os jurados seguem essa tabela de julgamento, e vamos dar início amanhã às 8 horas ao julgamento dos animais. Quais são os critérios hoje para se avaliar o fenótipo e a produtividade de um animal Girolando? O fenótipo é avaliado através dos critérios, a gente avalia profundidade, arqueamento de costelas, espaçamento das mesmas, uma força leiteira, conformação dos animais, a prumos ao caminhar, isso tudo é avaliado. Em relação à produtividade, nós temos o torneio leiteiro hoje, que é dividido em duas categorias, novilhas e vacas, pelos seus respectivos classes de grau de sangue. Então nós temos hoje aqui no torneio leiteiro de Iberaba, CCZ 1 quarto, 1 quarto, e temos CCG meio sangue, que está participando do torneio leiteiro aqui hoje na exposição. Em relação à questão do sangue dos animais, é muito importante para se avaliar o fator de produtividade, e aí fica uma questão, quantos animais estão participando da raça durante esse evento aí em Iberaba? Hoje nós temos oito animais no torneio leiteiro, e temos 115 animais inscritos em pista, para participar do julgamento. Tá certo, Fernando. Fernando, eu quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos os seus telespectadores. Um grande abraço a você, Fernando. Um grande abraço ao pessoal da Raça Girolando. Hoje, começando esses eventos, tivemos aí a abertura. Como eu disse, você viu ali que nós temos aí esse começo, esse pré-evento da Mega Leite, acontecendo ao mesmo tempo que tem uma amostra da Raça Guzerá, e também a Expo Inel Minas, acontecendo no Parque Fernando Costa, em Iberaba. Você vai acompanhar as informações ao vivo, durante toda a nossa programação. Agricultura BR segue agora, e vamos falar a respeito de tecnologia, lá no estado do Rio Grande do Sul. E para a agropecuária, é fundamental que se tenha manutenção do solo. Um solo bem cuidado, e aliás, o solo, assim como a água que contém nele, pode ser considerado fácil, os principais elementos que valorizam, ou a falta deles, desvaloriza uma propriedade rural. Você vai saber agora, entre o plantio, a semeadura e a colheita, como tratar o solo, na reportagem de Annelise Nicolodi. Entre a colheita de uma safra e o plantio da outra, o que colocar na terra? Eu conversei com um especialista no assunto, que fala sobre as coberturas de solo, e como é possível controlar as plantas invasoras, sem interferir na próxima cultura. As coberturas de solo para o período entre safra e de soja, entre a colheita de uma safra e a semeadura da outra safra. Na parte de controle de plantas daninhas, a gente vê as coberturas como uma oportunidade de controle de plantas daninhas. Então, nós temos dois conjuntos de coberturas de solo. Aquelas que são as coberturas de verão ainda, como milheto, como milho, como sorgo, capim sudão, e, na sequência, as coberturas de inverno, como aveia, centeio ou outro cereal que pode ser usado como cobertura. Então, nós temos dois pontos muito importantes que a gente gera quando se trabalha com esse tipo de cobertura, que são janelas que se abrem para o controle e para a gente poder utilizar de ferramenta, no caso, herbicidas, para o controle de algumas espécies importantes, como buva, soja, azevem, capim amargoso, capim pé de galinha, capim rabo de burro, caruru. Então, são espécies que podem ocorrer nesse período. Então, quando a gente trabalha com milho, com sorgo, com milheto, essas plantas permitem o uso de herbicidas que, normalmente, a gente não usa na cultura da soja. Um deles é a herbicida base de atrazina. Atrazina, sabidamente, é um herbicida que controla folhas largas. Então, nós teríamos um momento de controle importante com o produto que, normalmente, a gente não usa na soja, o que é importante para a rotação de mecanismos de ação que a gente diz. Então, nesse aspecto, essas coberturas de solo, elas permitem o uso desse tipo de produto de uma maneira eficaz, de maneira que controle as plantas anilhas. Com o desenvolvimento delas, nós vamos ter aí um período de 60 a 90 dias e, depois, termina o ciclo, ou por uma geada, ou pelo controle, com o próprio herbicida glifosada. Na sequência, se utilizam, então, coberturas de inverno, como aveia, por exemplo. E, de novo, na aveia, semeada no mês de junho, julho, se abre uma outra janela de controle, que é, no mês de agosto, o controle de novos fluxos, principalmente de buva. Então, esse modelo, ele permite que se chegue na cultura da soja, na seguinte cultura da soja, com uma área que, vamos dizer assim, que foi tratada de forma a eliminar ou a reduzir muito o banco de sementes de plantas daninhas, fazendo com que a semeadura da soja possa ser feita imediatamente após a eliminação dessas coberturas. Então, sem os problemas de plantas grandes, de plantas de grande população de plantas daninhas ou plantas de tamanho elevado, fazendo com que a dessecação para a semeadura da soja seguinte seja o mais fácil possível, que é a que o agricultor prefere e gosta, e o que é mais prático também. Então, a eliminação dessa segunda cultura, basicamente com glifosato, talvez com o uso de algum ajuste com algum outro produto, mas é uma forma muito mais simples de eliminar a planta daninha. Então, esse conjunto de duas coberturas de inverno, ele proporciona, além desse controle eficaz de plantas daninhas em dois momentos, em função do uso de produtos diferentes, também um acúmulo de matéria seca, que ele fica em torno de 10 toneladas de matéria seca na superfície do solo, ou da parte aérea. Sem contar a grande contribuição também do sistema radicular, que pode chegar a próximo desse valor também matéria seca do sistema radicular. Então, é uma forma de proteção do solo, é uma forma eficiente de controle de plantas daninhas, e é uma forma também que favorece, facilita ao agricultor a semeadura da soja que vem na sequência desse processo. O Agricultura BR traz agora em destaque o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Nós vamos acompanhar agora como é que vem as posições de mais curto prazo sendo negociadas, vamos saber agora como é que vem essas posições. Nós temos aqui posição, as posições hoje recuando um pouco, mais próxima à estabilidade. Posição de março a 98 centos de dólar por libra-peso, maio 1 dólar mais 10 por libra-peso, julho 1 dólar 2 centos mais 35 por libra-peso, e a posição de setembro 1 dólar 4 centos mais 50 por libra-peso, são os negócios que destacamos agora com o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. E a safra 2020 de café Conilon no estado do Espírito Santo deve ser menor. Enquanto que em 2019 se atingiu 10 milhões e 500 mil sacas de café, a previsão agora para 2020 é que não se chegue a 10 milhões de sacas. Os motivos estão diretamente ligados às fortes chuvas e aos fatores climáticos que atingiram e atingem ainda o estado do Espírito Santo, trazendo um forte impacto em relação aos elementos de produtividade. Em relação às questões que são ligadas a essa produtividade, ela já tem levantamentos que apontam para uma redução frente àquilo que acontecia no último ano, sem falar das perdas também registradas, principalmente nos últimos 20 dias. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, é o que você acompanha comigo, os negócios, aqui no Agricultura BR, vem caindo neste momento. Maio perde 0,38% a US$ 1.285 a tonelada. Julho US$ 1.306 a tonelada, queda de 0,30%. Setembro US$ 1.327, novembro US$ 1.347, recuo de 0,22% agora para os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Agricultura BR vai para o intervalo. Intervalo comercial, daqui a pouco você vai saber um pouco a respeito do programa GenePlus da Embrapa, você vai acompanhar um trecho de uma entrevista muito interessante realizada por Jorge Zaidan, nesta última tarde de terça-feira, no qual fala sobre o GenePlus e a aplicação dele nos mais diversos estados brasileiros. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E no último ano, o programa GenePlus Embrapa fez uma série de reuniões para transferência de tecnologia, que aconteceram em Tocantins, Bahia, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Essas transferências têm garantido melhores resultados para os pecuaristas que têm adotado o sistema. Sobre este assunto, nosso amigo pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa, participou nesta última tarde de terça-feira do programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan e João Pedro Dias e falou a respeito dos resultados do GenePlus. Ô, Tote, nessas viagens que vocês fazem, pesquisadores da Embrapa, GenePlus também, quais recentes informações de melhoramento genético são transmitidas a campo? Zaidan... O que vocês têm de novidade? É, uma coisa interessante. Por mais, às vezes, complexo que se torna uma avaliação genética, nós procuramos mostrar, olha, essa parte aí, meu caro, deixa para quem é especialista. É igual quando você vai fazer um exame de sangue no laboratório. Nós, usuários, não precisamos saber lá nos laboratórios como é que eles chegaram naquele resultado, né, João? Você precisa... Nós precisamos interpretar o resultado. Nós precisamos, de preferência, um bom resultado. E assim é na avaliação genética. Então, nós procuramos desmistificar a avaliação genética para o produtor comum, para ele não ficar com medo daquele negócio. Achar aquele monte de letrinha lá vai dar problema. É, e hoje, por exemplo, quando você fala genômica, tem gente quase que dá uma dor de cabeça, uma tontura, né? Mas, meu caro, deixa isso para quem é especialista. E eu estou nessa função, Zaidan, de levar essa informação. Olha, a DEP não mudou nada, é um número. Expressa lá a característica que você mensurou. O que a genômica faz? Ela apenas, pela capacidade de fazer uma correção exata do pedigree, porque com o genoma, você sabe exatamente qual a proporção de material genético do pai e da mãe foi para a composição daquele bezerro. Compreendeu? Então, as linhas de parentesco, ao invés de ser médias, como antigamente nós fazíamos, antigamente não. Até poucos anos atrás, o parentesco era médio. Entre pai e filho é meio. Entre irmãos completos, 25%. Meio também. Meio irmãos, 25%. Mas isso é médio, João Pedro. Às vezes, para um é mais, para outro é menos. E hoje, com a genômica, a gente conhece exatamente esse parentesco. Então, Zaidan, entre nós aqui, é como se você botasse uma estrutura de uma matriz aqui que vai corrigindo exatamente o parentesco dos animais, não o médio, como a gente estava usando. De maneira que, à medida que ele vai corrigindo, e à medida que passa o ano você vai conhecendo mais, você vai aumentando o conhecimento exato do parentesco. E as avaliações vão ficando cada vez mais precisas, com mais acurácia. Então, é só ele, não precisa preocupar como é feito no laboratório, lá na ciência da computação, na genética. Não, vamos interpretar apenas as DEPs, o que elas trazem para nós de informação. Então, esse é o que eu faço. O pecuarista tem que saber que tudo que ele precisa comprar, que vai ter aquelas características para ele. Essa é uma das perguntas que sempre acontecem, Zaidan. Que touro que eu vou comprar? Tem tanta oferta de touro? Bom, Nelore, você como pesquisador, como melhorista, o que se procura no Nelore atualmente? Tá. João Pedro, eu gosto sempre de falar que não existe uma receita para cada um. Não existe uma receita ideal para todos. Primeiro, o produtor precisa saber o que ele faz, qual é o cliente dele. Você faz cria, você faz recria, ou você faz cria, recria, você faz acabamento. Cada um desses, mesmo se ele faz um sistema isolado, ele tem um cliente. Se você produz bezerro, o seu cliente é o comprador do bezerro. Não é verdade? Se você faz recria, meu cara, é o envenenista que é o seu cliente. Atenda bem esse cara, porque senão o ano que vem ele não volta para comprar de você. Ou ele vai querer um desastre. Exatamente. Agora, Zaidan, então você vê que para cada caso você tem um ponto a ser melhorado. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? O que mais você precisa melhorar no seu plantel? Se você produz bezerro, às vezes pode ser habilidade materna, mas pode ser que seja aumentar o peso de sobreano, compreendeu? Porque aí vai dar mais peso de abate. Mas em suma, Zaidan, o que é mais importante para alertar todos eles, o criador de bezerro, o que faz recria, etc., é que no final o cliente maior é a indústria figurífica. Essa entrevista aconteceu nessa tarde de terça-feira, no programa Mais Pecuária, com meus amigos Jorge Zaidan e João Pedro Dias, doutor Tote Antônio Rosa da Embrapa, Hado de Corte. Você pode vê-la na íntegra acessando o portal do canal do boi, sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações dessa edição. Antes, você que é pecuarista aí tem uma dica muito interessante para manter a nutrição e transformar a sua propriedade aí numa mini fábrica de ração. Notícias finais dessa edição do Agricultura BR. Você acompanha como é que vem soja em Chicago comigo. Neste momento, nós temos soja operando na estabilidade, praticamente estável. Março vindo a R$ 8,80 o bushel, maio R$ 8,94, julho R$ 9,70 mais 4, agosto R$ 9,12 mais 4. As posições hoje já chegaram a ter altas muito mais relevantes, vindo motivadas nas primeiras horas de negociação por conta da alta do petróleo. Acompanhe conosco agora como é que vem o dólar comercial no Brasil. Nós temos o dólar ainda em estabilidade, vindo a R$ 4,25 mais 8, estável, viés de alta de 0,09% neste momento para os negócios com dólar comercial. Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais!